Mercado Financeiro chegando agora com Luiz Arthur Nogueira e vamos saber como está o mercado hoje, hein Luiz? Está nervoso ou está mais calminho? Bom dia, bem-vindo. Ah, está calminho, Cláudio Abarth. Bom dia a você, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Esse é o mercado financeiro, sempre com as principais informações da economia, do mundo das finanças. Um dia positivo no Brasil e no exterior, porque vieram dados bons de inflação nos Estados Unidos e também na Europa. Daqui a pouquinho eu trago essas informações detalhadas para vocês, a repercussão aqui na nossa Bolsa de Valores e o que isso impacta o nosso bolso, os nossos investimentos. Mas eu queria abrir o programa de hoje com uma informação que interessa a dezenas de milhões de brasileiros que recebem o principal programa social do governo, que voltou a se chamar Bolsa Família. Nós vamos ao vivo com o repórter João Vitor Rocha, que vai explicar para a gente se mudou apenas o nome de Auxílio Brasil para a Bolsa Família ou se mudou alguma regra do programa. Bom dia, João. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Luiz. Bom dia a todos que acompanham aqui o mercado financeiro na Jovem Pan. Não, viu, Luiz? A única mudança foi de nome mesmo. Deixa de ser chamado de Auxílio Brasil, como era na gestão de Jair Bolsonaro, e volta a ser chamado de Bolsa Família, como ficou tradicionalmente conhecido nas gestões passadas do PT. A gente lembra que essa é a primeira parcela do Bolsa Família pago na nova gestão, agora, de Luiz Inácio Lula da Silva, no seu terceira vez no comando aqui da Presidência da República. O primeiro pagamento é feito hoje para as famílias que têm o NIS, que é o número de identificação social, terminados em um. E depois vai escalonando. Amanhã recebem as famílias com o NIS terminados em dois, na sexta-feira, três, até o último pagamento que vai ser feito no dia 31 de dezembro para as famílias com o NIS, o número de identificação social, terminados em zero. Para a gente recordar, o valor do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, melhor falando, agora, vai ser de 600 reais, que é o mesmo valor que já era pago durante todo o segundo semestre do ano passado. Aquele valor adicional de 150 reais para as famílias com filhos até seis anos de idade não vai ser pago ainda. A expectativa do governo federal é que esse valor comece a ser pago só em fevereiro ou no mais tardar, em março, quando o governo conseguir fazer a atualização do cadastro único, que é aquele sistema do governo em que as pessoas se cadastram para receber os benefícios sociais. Então, a expectativa desse segundo passo é apenas para o próximo mês ou em março. Para a gente lembrar, esse valor de 600 reais era uma promessa de Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha e só foi possível após a aprovação da PEC de transição, que liberou aqueles 165 bilhões de reais para que Lula pudesse pagar o Bolsa Família fora do teto de gastos. Segundo o governo federal, agora em janeiro, nessa primeira parcela, serão 22 milhões de famílias beneficiadas e uma injeção na economia de 13,3 bilhões de reais. Viu, Luiz? Obrigado, João Vitor Rocha, ao vivo de São Paulo, com informações importantes sobre o Bolsa Família, programa social que injeta bilhões e bilhões de reais na economia, em particular na baixa renda. Bom, voltando aos assuntos do mercado financeiro, no ano passado, o Brasil teve recorde de captações, principalmente na renda fixa. Por quê? Porque o Brasil é o paraíso dos juros altos. Está fácil ganhar dinheiro na renda fixa. Acompanhe a reportagem de Soraya Lawandi. O mercado de capitais brasileiro enfrentou, em 2022, uma série de desafios, como juros mais altos, a volatilidade do período eleitoral e questões geopolíticas em todo o mundo. Com isso, de acordo com o relatório da associação que representa as instituições que atuam no segmento, as empresas captaram 544 bilhões de reais, um recuo de 10,9% em relação a 2021. Durante a entrevista à imprensa nesta terça-feira, o vice-presidente da Ambima, José Eduardo Laloni, avaliou que o resultado no acumulado do ano, em um ambiente tão desafiador, mostra a maturidade do setor. Então, acho que a gente termina o ano olhando para trás e vendo que, apesar de todos esses fatores desafiadores, o mercado de renda fixa se comportou bastante bem, mostrando a força e a maturidade que o mercado doméstico já alcançou. O grande destaque foi a evolução da renda fixa, que teve um crescimento de 6,6%, em ofertas que somaram 457 bilhões de reais. No entanto, a renda variável apresentou uma retração anual de 57%. As bolsas no mundo inteiro sofreram, os juros subiram no mundo inteiro. A inflação, né? A inflação que resistiu aí, está resistindo ou resistiu fortemente a essas doses de aperto monetário que o mundo todo acabou vivendo. Então, no Brasil não foi diferente. O balanço também aponta que as emissões de debêntures, que são títulos de dívidas, ou seja, uma espécie de empréstimo para as empresas que as emitem, somaram 271 bilhões de reais. Foram 465 emissões no ano. Dessas, 98 superaram 1 bilhão de reais. O setor de energia elétrica continua sendo o mais ativo e representa quase 20% do volume total de emissões. O vice-presidente do Fórum de Estruturação de Mercado de Capitais, Guilherme Maranhão, explica que em um ano como 2022, fechado para a cotação externa, dados como este de emissão de debêntures acima de 1 bilhão de reais mostram o quanto esse tipo de mercado é capaz de atender a grandes empresas. Foi um ano bastante difícil na captação externa e a gente vai ver isso mais pra frente. Então você ter operações acima de bilhão e com prazo médio aqui de 6,3 que está nos níveis recordes de relação a prazo, de ano, de prazo médio, é algo bastante positivo e faz com que mesmo as grandes companhias que usualmente só acessavam o mercado externo também venham para o local. Ainda durante a coletiva, a Ambima destacou que apesar da queda nas emissões da renda variável, que eles denominaram de o patinho feio do ano, a maior parte das operações foi primária, que é quando os recursos captados entram para o caixa da empresa. A expectativa da associação agora é que 2023 seja um ano de crescimento e maturação no mercado de capitais brasileiro. Muito bem. E a pergunta é, será que agora, em 2023, teremos também um ano positivo em termos de captações no mercado financeiro? Haverá algum patinho feio? Quem vai brilhar? Renda fixa? Bolsa de valores? Eu queria chamar a nossa convidada, a Fabiana Cataldo, ela que é sócia da Legend Investimentos. Fabiana, bom dia. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Luiz. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela participação. Prazer é nosso. Fabiana, qual é a sua expectativa para esse ano em termos de mercado financeiro? E queria que você avaliasse renda fixa e renda variável. Bom, perfeito. Eu acho que esse ano a gente tem um desafio gigantesco para dentro do Brasil. Eu acho que sim, a gente vai ter, continuar tendo juros altos por um tempo, acima de dois dígitos. Apesar do mercado, você pega as curvas de juros, elas já estão projetando uma queda. Eu acho que mesmo assim, a gente vai permanecer com uma taxa de juros aí acima de, por volta de 12, 11. Então, esse banco central independente, ele é bem comprometido também com esse controle de inflação. Então, se o Roberto Campos, obviamente, perceber que está tendo uma ausência de diligência nos gastos, né? E a inflação começar a incomodar novamente, eu acho que tem uma grande chance dos juros não só se manterem estáveis, né? No patamar como estão, como até subir, se for o caso. Não é hoje o que a gente enxerga. A gente acredita que vai existir uma queda na taxa de juros no futuro. mais esse compromisso do banco central de manter a inflação controlada. Essa é a grande incógnita, Fabiana. O que vai acontecer com os juros? Afinal de contas, tem espaço para reduzir juros esse ano ou o risco é o contrário, de alta de juros? Espaço tem, mas também ao mesmo tempo tem que ter o controle. Então, vai existir esse controle para ver se realmente é possível reduzir juros. Se for possível, vai ter uma redução. Mas o que acontece? Hoje, mesmo com o carrego do CDI atual e como ele deve se comportar no decorrer de 2023, o investidor consegue, em pós-fixado, conseguir juros, taxas de 7% acima da inflação, né? Ou então ele optar por investimentos com risco soberano, ganhando 6% ou mais do que 6% também acima de inflação. Então, a renda fixa permanece bem forte em 2023. É, o que eu sempre falo, está moleza ganhar dinheiro na renda fixa. Eu já volto com a Fabiana. Eu queria aproveitar para a gente checar o mercado financeiro. É uma abertura positiva hoje, começando com o índice Bovespa, com alta neste momento. Repare só, a curva, para quem nos acompanha por imagem, uma alta de 1,34% aos 112.928 pontos. Num dia positivo também no mundo lá fora, o próximo gráfico a gente vai ver as principais bolsas europeias em alta. Frankfurt, 0,11%. Londres é exceção, mas pequena queda, 0,03%. Paris subindo 0,33% e Madrid 0,79%. Os números que vocês observam nas bolsas americanas são de ontem, porque o pregão vai abrir daqui a pouquinho, às 11h30, pelo horário de Brasília. E a tendência é de uma leve alta também nas bolsas americanas. Já na Ásia, Xangai fechou no 0 a 0, Bolsa de Tóquio subiu 2,5% e Hong Kong subiu 0,47%. E há uma explicação para essa forte alta da Bolsa de Tóquio, porque o Banco Central japonês não subiu juros. Havia uma possibilidade de sinalizar uma alta de juros, mas não foi o que aconteceu e se animou a Bolsa de Tóquio. E por fim, no último gráfico, a gente vai ver, é normal quando o índice Bovespa sobe aqui no Brasil, o dólar normalmente cai. É o que acontece hoje, uma queda importante de 0,67%. O dólar vendido 5,07 reais, o euro praticamente estável 5,51, bitcoin subindo 0,70% aos 21.328 dólares. Como eu disse na abertura do programa, notícias positivas de inflação. Na Europa, a inflação arrefeceu, ela estava num patamar de 10,1%. A inflação em euro para o consumidor no mês de novembro caiu para 9,2% em dezembro. Claro que ainda é uma inflação muito alta, claro que ainda vai exigir do Banco Central Europeu alta de juros, mas foi um alívio passando de 10,1% para 9,2%. E o outro alívio do dia veio dos Estados Unidos. Inflação ao produtor saiu de um patamar de 7,3% em novembro para 6,2% em dezembro. Notícias que, portanto, animaram o mercado financeiro. Eu queria chamar de volta a Fabiana Cataldo, que é sócia da Legend Investimentos. Fabiana, como é que você está enxergando esse cenário de juros lá fora? E de que forma isso pode, de fato, animar as bolsas de valores, inclusive a bolsa brasileira, que ainda está muito refém dos ruídos políticos do governo Lula? E uma enorme expectativa sobre qual será a política fiscal que vai ser anunciada por Fernando Haddad? Perfeito, Luiz. Com relação à bolsa internacional, o mercado, na verdade, é o mercado de juros internacional, a gente teve esse movimento em todos os mercados, de uma taxa de juros alta, por conta, obviamente, de uma alta inflação, que você colocou bem. Sim, sim, a inflação, ela está já demonstrando uma tendência de queda, ela já está começando a cair, mas ainda muito alta. Então, assim, isso vai permitir, provavelmente, que os Estados Unidos, ele diminua, ele já vem diminuindo, o FED já vem diminuindo um pouco o ritmo do aumento da taxa de juros lá fora. Ele vinha com 75 bips, reduziu para meio. Quem sabe agora, a partir de fevereiro, ele comece já num pence aí de 25 bips. Isso é positivo sempre para a bolsa, porque, da mesma forma que você colocou, quando a bolsa sobe, o câmbio também, o que acontece com os juros e renda variável nos países também é muito parecido. Então, obviamente, com o cenário de taxa de juros muito alta, é mais difícil o investidor olhar para outros investimentos, especialmente bolsa de valores, por conta de todo o risco envolvido. Então, quando você começa a ter uma tendência também de queda de juros, é normal também ter um direcionamento de fluxo também para esse mercado de bolsa de valores. Opa, travou a conexão da Fabiana, mas deu para entender bem o cenário dela. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista. Eu queria aproveitar para chamar a repórter Beatriz Manfredini, que está ao vivo aqui em São Paulo, com informação muito importante sobre o IPTU. Infelizmente, está chegando o mês de fevereiro, chegando a primeira parcela do IPTU. Dói no bolso, não tem jeito, não é, Bia? Bom dia, seja bem-vinda. Olha como dói, viu, Luiz? Tem que se preparar para esse momento. Então, por isso que é importante já começar a deixar tudo direitinho, aquele dinheiro separado, desde já, se for possível. Bom dia para você também, para todos que nos acompanham. O que já dá para saber sobre o IPTU aqui da cidade de São Paulo? Já é possível consultar o valor que será pago, então, pelos moradores agora em 2023 e já é possível, inclusive, pagar esse valor. Vamos por partes, né? Então, como que eu faço para consultar qual que é o valor do meu IPTU 2023? Precisa acessar o site, que é esse aqui, olha, prefeitura.sp.gov.br barra IPTU. Aí, ali, coloca o número do cadastro do imóvel, o famoso SQL, né? Setor, quadra e lote. O número fica ali no cantinho do boleto do IPTU. Coloca esse número ali no site e aí verifica, então, qual o valor que é necessário pagar em 2023. Tem duas maneiras de fazer o pagamento. A primeira maneira é a vista, aí tem um desconto de 3%. E a segunda maneira é parcelado em até 10 vezes. Lembrando que tanto à vista quanto parcelado, as pessoas só vão receber um documento, um boleto em casa. No caso do à vista, um documento mesmo, né? Com o valor total, com esse desconto de 3%. E no caso do à vista, também já vem vários boletos juntos. Não vai vir, então, mensalmente essa conta. Então, é preciso atenção neste momento. Outra coisa que é importante a gente lembrar, né? É que se pagar atrasado, tem multa de 0,33% ao dia, podendo chegar até 20% aí do valor. Portanto, é hora de programar o bolso, né, Luiz? Porque a gente sabe que IPTU pesa com um monte de conta que tem agora no início do ano. Então, é bom começar a fazer isso porque a partir de amanhã e até o dia 10 de fevereiro... É verdade, Bia, não é fácil não. É IPTU, é IPVA, é material escolar, matrícula da escola. Olha, é um festival de contas a pagar no início do ano. Não é moleza, não. Vamos preparar o bolso. Bom, voltando aos assuntos do mercado financeiro. Hoje, como eu destaquei, um dia positivo para as bolsas. O índice Bovespa subindo 1,3% nesse momento, mas tem uma ação que continua sendo patinho feio. E hoje não é diferente. Das lojas americanas. E, claro, a novela que a gente vai acompanhando desde a semana passada, um escândalo contábil de pelo menos 20 bilhões de reais. E hoje a gente tem novidades que são trazidas por um ex-diretor das lojas americanas que estava lá quando o escândalo estourou. E ele vai contar pra gente esses detalhes na reportagem de Paulo Edson Fiore. O executivo Sérgio Real, que renunciou à presidência executiva da Americana às dez dias após assumir o cargo, negou as insinuações de que sabia dos problemas financeiros antes de chegar à empresa. Em uma rede social, o SEO escreveu Coube-me, como executivo líder, primeiro a entrevistar executivos remanescentes, questionar e entender quaisquer preocupações e novas perspectivas. Nessas conversas, informações e dúvidas foram compartilhadas. E com um natural aprofundamento para entendê-las e dar-lhes direcionamentos, conjuntamente com o novo diretor financeiro, André Covre, chegamos ao quadro do fato relevante, com transparência e fidedignidade. Quaisquer especulações ou teorias distintas disso são leviandades. Eu jamais transigiria com a minha biografia. Na mesma publicação, Sérgio Real disse, Quanto à minha saída, ela decorre do entendimento da necessidade de abrir espaço para que a empresa pudesse se reestruturar de um ponto de partida totalmente distinto do que eu esperava encontrar. É preciso saber o momento de se posicionar dentro de um novo contexto que se apresenta. A Secretaria Nacional do Consumidor notificou a Americanas para prestar esclarecimento sobre a crise causada pela inconsistência contábil da empresa. De acordo com o secretário Vadir Damus, o objetivo é entender quais são os impactos a curto, médio e longo prazo para os consumidores e que políticas serão adotadas em eventuais conflitos. Ainda de acordo com o Vadir Damus, a Senacom cumpre o papel de monitorar condutas que possam caracterizar infrações às relações de consumo em repercussão nacional. Segundo ele, o objetivo da secretaria é garantir a harmonia das relações entre empresa e consumidores, com base principalmente na defesa destes. A Americanas tem cinco dias úteis para responder aos questionamentos da Senacom relacionados às inconsistências financeiras, que somam 20 bilhões de reais. Caso não se pronuncie no prazo, a varejista pode se tornar alvo de sanções. Também nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo acompanha com preocupação a crise da empresa. O ministro explicou que as investigações já estão em curso e que a análise do caso cabe à Comissão de Valores Mobiliários. Haddad disse ainda que teme que a situação revele um descumprimento da legislação brasileira. É importante que todas as investigações sejam feitas com muita transparência, com eventuais punições, porque o que está em jogo é a credibilidade do mercado financeiro. Eu queria chamar de volta a Fabiana Cataldo, que é sócia da Legend Investimentos. Fabiana, eu queria ouvir a sua opinião sobre esse episódio todo envolvendo lojas americanas. Qual é o risco disso afetar a credibilidade do nosso mercado financeiro? Porque muito investidor, pessoa física, ficou assustado com esse episódio. Oi, Luiz. Eu acho que a gente tem muito mais inseguro, começa a ficar com receio do que está sendo feito também. Mas assim, também é um ponto ainda cedo para falar. Ainda temos muito mais dúvidas do que realmente informações. Eu acho que eu concordo com você que a gente precisa esperar um pouco aí os resultados das investigações. E manter a cautela de diligência. Eu acho que assim, eu acho ruim a ideia de você tentar se aproveitar de um momento especulativo. A gente aqui na Lédia não tem esse perfil. Mas dentro de cada investidor também tem seu perfil de investimento. E se achar que é uma oportunidade, tem que... Não é o que a gente recomenda, sendo bem franca, entrar na especulação. Perfeito. Fabiana, eu queria agora uma orientação final para os investidores. Porque a gente falou aqui de juros altos. Pode ter espaço para uma pequena queda ao longo do ano. Falou de oportunidades em Bolsa de Valores. Tem alta de juros lá fora. Nesse contexto todo, o que é melhor fazer com o nosso dinheiro? É procurar uma carteira bem diversificada, pegando oportunidades em diversos mercados. Como é que vocês estão orientando os clientes aí na Legend? Pode falar, Fabiana. Luiz, desculpa, eu perdi o finalzinho. Mas eu imagino que você queira que eu dê uma ideia do que a gente está vendo na Legend. Isso, perfeito. Eu acho que não existe um investimento ideal. O que mostra o que a gente trabalha na Legend é muita customização por investidor. Eu acho que cada investidor tem a sua necessidade, ele tem o seu objetivo, ele tem o seu prazo, o seu momento de vida. Então, isso tem que ser analisado e tem que ser respeitado. Então, sim, temos uma oportunidade grande. A gente tem um retorno quase que garantido e mais protegido dentro da renda fixa. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, a Bolsa Brasileira está bem descontada também. Você tem grandes oportunidades também na Bolsa Brasil. O que é importante aqui é você fazer um mix de acordo com o perfil que o seu investidor tem. Então, estando alinhado com o objetivo em linha e mostrando, apresentando todos os riscos, eu acho que todas as classes ativas, tanto a renda fixa, a pós-fixada, como a inflação e mesmo o Bolsa, ou até mesmo o multimercado, fazem e deveriam compor a carteira dos investidores. Fabiana, nós temos 30 segundos. Faz sentido ter uma parcela dos investimentos lá fora, ativos no exterior? Sim, com certeza. Em 30 segundos, eu falo sim. Independente, eu acho que você tem um pedaço do seu portfólio no mercado, desde por n motivos, não só pela proteção patrimonial, acho até muito... não é provável, não enxergo o risco no país, Brasil, certo? Mas eu acho que uma questão de diversificação, mesmo para você acessar e quando você estiver investindo lá fora, investir sim no mercado internacional, faz todo sentido também dentro de um portfólio. Muito bem, Fabiana Cataldo, sócia da Legend Investimentos. Fabiana, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigada. Bom dia a todos. E nós vamos encerrando o programa Mercado Financeiro, lembrando que hoje Bolsa de Valores São Paulo em alta de 1,3% e faltou eu mencionar que as ações das lojas americanas estão caindo 3,2%. É o patinho feio atual do nosso mercado financeiro. A gente volta amanhã ao vivo às 11h15 com mais informações da economia e do mundo das finanças. Eu devolvo para você, Cláudia Bartel. Obrigada, Luiz. Até amanhã, então, com mais assuntos aí do mercado financeiro. Obrigada.